Era pra vir uma menina pra cá, não era uma modelo? Ela não vai vir mais. Ah, beleza, não, é uma inversão. Quem, na verdade, negociou com o Catadol foi eu, eu que tô contratando o trabalho dele, juntamente com vocês aqui, pra fazer esse trabalho aqui. E automaticamente, quando a menina não vai vir, eu já me adiantei e trouxe um pessoal pra fazer a interação com vocês aqui. Cadê o MC aí, hein? O que eles não sabem é que vai participar o MC Barraco e as Barraqueiras. Barraqueiras. Mas o cara é famoso, o cara é... O cara é profissional da área, todo mundo conhece, a gente vai... O MC Barraco vai intimar todo mundo, vai falar gírias, vai provocar um bitiago. Nós contratamos uma produtora e tem uma modelo aqui, não diga o MC. Não, mas peraí, não, foi de... O que foi com ele combinado, eu, que eu saiba aqui, não ia arrumar um clipe de funk, eu quero só saber como que vai ser essa parada, porque assim, eu nem sei quem é vocês, entendeu? Você me desculpa, mas eu não sei, eu não conheço o seu trabalho, eles estão falando agora aqui. Eu quero entender como que vai ser essa parada aí, entendeu, chefe? A gente vai fazer um réplico no mundo. Não sabe por que ele tá rindo. Eu quero entender como é que vai ficar essa ideia. Eu só quero saber, porque tem 20 mil investido aqui, então já já não é essa ideia. Esse MC vai dizer que pagou pra daí. Porque assim, aí, é um negócio de comunidade que você combinou comigo, entendeu? Já tá rolando outra ideia, agora eu tô vendo dois playboy ali à frente, entendeu? Não, não, fica, fica assim. Não, vai lá, liga pro cara. Vamos fazer o seguinte, vem cá, você quer ouvir a música? Nós vamos botar a música de vocês. A música do making of, velho. É a música do making of, velho. Fante, vocês estão tirando a hora de uma parada, pô. Vamos ver se eu não está tirando, pô. Vocês estão tirando, pô, vocês estão tirando, pô. Estou falando isso aí. Não, pera aí. Não, quem é vocês? Primeiro se apresentem pra eu quero entender quem que é vocês. Na humildade, tio. Eu estou te falando, eu te dei o dinheiro, agora você tem que desenrolar, chefe. Bom, ele falou que pagou pra dividir o clipe com o Hugo e o Tiago. Eu tô vendo dois playboy aí, estão dizendo agora que vocês são do quê? Do sertanejo? Vocês dois playboyzinhos, dois filhinhos de papai, bancado pelo papaizinho, tio. E eu vim colocar no clipe, não foi isso que eu combinei com você. Não foi essa a ideia que eu combinei com você. Você me desculpa. Não, segura o barraco aí, segura o barraco aí, porque é o seguinte. Olha, olha... Quem é o grandão? É o Tiago, né? MC o quê? O Tiago. MC Barraco. Vocês não imaginam o que vai acontecer. Esse aí é muito forte, ele faz a... Olha o tamanho dele. Você está tirando 10 MPs. 10 MPs. Qual que é a música de sucesso de vocês que eu não conheço, eu nunca vi? Não, não, não. Não é isso, não. Só tem que ver a gente saber o nome dele. Programa? Vocês são apresentadores ou vocês são dupla sertaneja? Não, desculpa. Eu nem conheço. Olha, é o seguinte. Eles queriam uma mina para dançar. Eu trouxe três junto com você. O negócio com ele é um. O nosso negócio aqui não é nem com você. Você me perdoa. É nem com você. É com o catatau. Bom, então quem errou aqui foi o catatau não falar para vocês, porque eu estou investindo alto nisso aqui. Eu sou um negócio... O nosso amigo aqui também. O nosso negócio de catatau é outro. Entendeu? O nosso negócio é o catatau é outro. O seu negócio com eles é outro. O catatau é outro. O nosso é outro. Beleza? Você não responde ao catatau também pelo seu trabalho? Vamos ver, senhor. Você viu? Você viu? Vai, por quê? Vamos fazer o seguinte? Vamos soltar o som para eles se sentirem. Porque é isso. Qual a sua ideia? Pera aí, senhor. Porque é a música de vocês. Vamos dar um voto. Não, vocês não imaginam a confusão que vai dar. Vai ser... Vai ser... Escuta o que eu estou falando. A gente vai pegar. Vocês são do sertanejo, sim? Eu só vou falar uma parada para vocês. Viu? O que vocês falam que é sertanejo? Só sertanejo também não vai fazer sucesso aí. O que é sertanejo? Uma rodinha de viola, bichão? Vamos fazer o seguinte. Vamos só ver o que vai dar isso aqui. Oh, está tirando. Eu estou falando. Não, eu estou falando. Eu vim aqui para gravar um negócio. Eu estou ouvindo uma humildade. Já para desenrolar, você só fica no bot de boca. Até agora você não resolveu nada. Fica olhando. Observe a reação do Tiago. Peraí, se fosse assim, se fosse assim, estou te falando. Seria fácil, né? Pegar, eu dar o dinheiro lá para ele pegar vocês. Peraí, que é brava com uma cara. Você não falaria assim comigo dois minutos. Mas por quê? Olha o que vai acontecer. Aí não é possível. Não, não, não. Calma, calma. Calma. Você nem começou a ir. Surgiu. Fala comigo, rapaz. Surgiu. Nocaute. Calma, calma. O ator fugiu. Ninguém está xingando o cara. Amigo, o que você fez isso? Você está louco. O que eu fiz o quê? Olha isso. Eu te conheço. Eu te conheço. Olha o que você está fazendo o próximo vídeo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O cara se fala. O cara fica falando. Já era. Você quer ofender? Eu quero ofender. Estou falando do governo, rapaz. Rapaz do céu. Mas foi uma só. Eu sou uma coisa também. Porque você também é folgado. Por quê? Você colocar o cara desse na nossa frente aqui, papai, para ofender a gente, é porque você é folgado também, rapaz. Eu não tive contato com você. Mas o catatau autorizou, rapaz. Então vai resolver com ele. O catatau autorizou. Por que que coloca a gente nela? E já encarou o grandão, hein? Chamou de folgado o grandão. O grandão afinou. E aí? Você é louco, meu? Eu não sei quem é essa moça. Não sei quem é esse rapaz. E em nenhum momento eu falei alguma coisa para ofender o trabalho dele. Ou a pessoa dele. Mas precisava agredir desse jeito? É que se você fosse homem, você ia montar também se você fosse de cara dele, né? Eu? Mas por que? Qual o seu problema com a gente? Porque são pessoas folgadas, cara. Você vai colocar uma em mim? Você vai colocar uma em mim? Você vai colocar uma em mim? Não, não, não. Parece que a gente está onde? Eu sei que lá. Depois desse que você fez. Eu vou faltar. Que absurdo isso. A chocatacalca. Que absurdo. Você não pode fazer uma coisa dessa. A gente tem show hoje. Vai pra lá. Você tem noção disso que a gente tem show hoje? Você tem noção? Você não passa de um filhinho de papai. Você é um filhinho de papai. Por que você vai fazer isso? Olha a loira. Com MC? Vai pra lá. Com MC? Vamos fazer o seguinte. Enche o mesmo. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Calma, calma. Não vai engançar com a menina. Pera aí. Gente. Espera, tem água aí? Traz uma água pra ele. Não? Nossa. O bicho pegou. Não, eu não estou acreditando numa situação dessa. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos soltar a música. Pra vocês entenderem. Eu não sei o mesmo. De MC barraqueiro virou MC banguela. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A educação faz parte do seu nome. Eu também acho. Eu passei. Eu deixei algum momento de ter educação com você. Ah, mas o bicho. Como não? É meu, é meu. É meu, pode ser. Você não trabalhou hoje. Tiago. Me perdi só pra você ficar quieta, moça. Deixa o cara lá. Nós vamos fazer o seguinte. Não tinha modelo. Vamos botar as duas pra dançar com vocês. Não tinha modelo, irmão. A menina não vai vir. A menina não vai vir. A menina não vai vir. Ela aqui, ó. Uau, uau, uau. Peraí, sabe por isso? Peraí. 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 Não tem nada a ver isso aqui, velho. Problema seu, cara. Sabe, eu não te conheço. Não, beleza. Eu concordo com você. Vamos aqui. Eu concordo com você que vocês... Vai sair de qualquer água. Vai dar... Não pode nem ter ofensa, velho. Não tem ofensa do clipe de vocês. Você faz três pessoas que estão aqui. Vocês não iam gravar o clipe de você? Eu queria gravar o clipe de nosso clipe, velho. Nosso clipe. Então, o clipe de vocês, cara. Não tem ofensa nenhuma, velho. Não vai fazer isso nenhuma, irmão. Ah, bravo também. O sujeito aqui não vai fazer isso nenhuma. Você tá entendendo? O negócio é o seguinte, ó. Nós vamos fazer aqui o que eu defini com o catatau pra vocês fazerem e pronto. Não vai fazer nada, irmão. Sério? Não tem que ver, né? Se uma. Não tem que ver, irmão. O catatau passou pra ele. Vamos dar um bom... Não tem que ver. Não é merda. Não é merda. Olha como ele também é groselinho, né? Ele também é groselinho. É trabalho. Né? É, mesmo daí. É o mesmo. Mas o Thiago tá pensativo. Outros... Ah, eu que faço tudo, né? Eu que sou a... Ah, tá. Educação nenhuma. 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 Que bom. É o nome. E é o nome. Mas o barraco começou a tornar de vocês, porque agressão... Eu quero trabalhar, gente. Nós temos que trabalhar. Você demora tanto tempo pra fazer a maquiagem pra quê? Pra nada? Pra nada. Nós fizemos tudo que tinha que fazer até passar no roubo em 20 minutos. Então, cara. 20 minutos é dinheiro, meu. É muito tempo. 20 minutos é muito tempo. Por quê? Eu? Eu tô comandando a parada aqui. Cara, eu sou o dono desse negócio aqui, mano. Eu tô gravando. Eu tô investindo. Isso aqui. Tá? Basta tudo isso aqui. Não, o que é? Você vai querer... Eu entendi o que ele falou. Olha lá. A gente também? Pega tudo isso aqui. Você vai querer bater na gente com ele? É tudo que é isso aqui. Vai querer? Vai chamar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O DJ tá esperando. Faz meia hora já, cara. Vamos chegar aqui. Por favor. O Hamilton não fala nada. Se o Hamilton der uma narizada no rapaz, acaba a briga. Pode ir. Você quer jogar muito barulho, né? É uma verdadeira, minha. Mas agora é só o que é que tem isso. Vamos lá. Tá chorando é de raiva, né? Deixa ele falar. Deixa ele falar. Ele quer falar. Deixa ele falar. Vamos ouvir o que ele tá voltando aqui. Ele tá ouvindo ainda, cara. Eu quero ouvir o que ele tá voltando aqui. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Silvio, eu não quero ouvir. Por favor. Vamos lá. Vamos ouvir. Não quero ouvir. Tá bom. Então o negócio é o seguinte. Sabe o que tá acontecendo aqui com vocês? Vocês acabaram de participar do Telegrama Legal do Telegrama Legal. Aí, Augustiago! E 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 aí, Augustiago!